O meu convidado de hoje nasceu a 5 de 9 de 1946 em Quintela, Vila Real. Trabalhou 36 anos na grande empresa que é a TAP. Depois de reformado, continua a trabalhar em prol dos outros. Para isso, formou dia 8 de março de 2010 uma associação de reformados do Condado de Marvila. Falo de Manuel Martins. E o Manuel Martins, que eu posso considerar meu amigo, recebeu-me também num dos bairros típicos de Lisboa, Marvila, e recebeu-me, precisamente estou sentado na secretária dele, onde ele dirige esta associação de reformados do Condado de Marvila. Uma obra notável, um espaço muito bonito, em que ele faz e faz pelos outros. Mas já iremos falar disso no final da entrevista. Para já, vamos começar. Antes de mais nada, muito obrigada por me ter recebido aqui na associação com todas as honras. E hoje vou comer uma sardinhada aqui, também convidado por ele. E também dizer que este convidado nasceu numa pequena aldeia, perto de Vila Real, Quintela. E eu começava por lhe perguntar, Sr. Manuel Martins, como é que foi a sua vida? Como é que foi a sua infância nesta aldeia de Quintela, que certamente traz no coração? Muito obrigado por, mais uma vez, estarmos juntos. Tinha um duplo obrigado devido à nossa associação. Uma associação que dá gosto abrir a porta a quem nos quere visitar. Falando da minha infância, não sei o que é que eu posso dizer, porque eu não tive infância como hoje as crianças têm. A minha infância foi... Nasci... Em Quintela? Fiz o ensino primário em Quintela? Fiz... Nasci em Quintela, junto à torre. É preciso saber que Quintela tem um guiome no manto de Vila Real, uma torre. Foi na altura onde os nossos grandes homens conseguiram ganhar a batalha de lá ali. Foi dali, começaram a batalha de lá ali e conseguiram ganhar uma torre histórica. E que eu nasci lá, nos barracos, no meio das silvas. E nascemos dois homens no mesmo ano. Só que com sortes diferentes. Posso dizer, nascemos dois homens no mesmo ano, com sortes diferentes. Explique-me bem isso. Dois homens, quem são esses dois homens? Um dos homens é o Manuel Martins e o outro homem? Um dos homens é o Manuel Martins, que nasceu e estudou em Vila Marim, na freguesia de Vila Marim. O outro homem é o General Almeida Martins, governador militar de Lisboa. Porque teve a sorte que o pai já era funcionário da Câmara. De Vila Real. De Vila Real e quando saímos, quando acabámos a quarta classe, ele fez a admissão ao liceu e foi para o liceu. E fez um ano de liceu, foi para o Porto, para os Pílios do Exército. Aquilo que me está a querer dizer é que, para as pessoas perceberem que teve uma infância difícil e, ao mesmo tempo, teve um grande amigo que teve outra sorte que o senhor Manuel Martins não teve, que foi ter uma vida que lhe deu possibilidades de estudar, de ser general, de ter uma vida diferente. A sua vida, neste caso, em Quintela, era de uma família pobre, não é? O seu pai e a sua mãe, pessoas humildes, não é? E teve um irmão, penso eu, não é? E seis, neste caso. E passou fome, é isso que me está a dizer, muita fome. Passamos uma vida difícil, porque éramos seis irmãos, para os pais oito. Não tínhamos um palmo de terra nosso. Tínhamos que trabalhar para os morgados, que eram os donos da aldeia. Trabalhámos todos para ele. E, ao fim do ano, se o ano fosse razoável, nós ainda tínhamos alguns recursos. Se o ano fosse daqueles anos macabros, tínhamos que comprar as coisas para entregar aos patóis, porque os patóis, havia um acordo em que trabalhámos os animais para eles, trabalhámos tudo. Isso aconteceu até aos oito anos da minha vida de infância. Sempre a trabalhar entre as montes, com uma vida muito dura, não é? Aos oito anos, eu, quando passei para a quarta classe, passei para a quarta classe aos oito anos. Mas, mesmo nessa vida dura e pobre, os seus pais, mesmo assim, quiseram que estudassem. Sim. Porque, muitas vezes, muitos deles nem tinham essa hipótese. Obrigaram-me, principalmente o meu pai, não, porque o meu pai nunca foi o homem dos filhos, não é, Fernando? Mas a minha mãe obrigou. Fez tudo, que os irmãos mais novos, os filhos mais novos, tirassem a quarta classe. Eu e o meu irmão, os outros, não sabe ler. Mas nós tivemos a felicidade que a minha mãe nos desse a fazer a quarta classe. E quando fizemos, eu fiz a quarta classe em 59, em 58, e nos espaços do Conselho, na Câmara Municipal de Vila Real. Eu quero lhe dizer que fui para a cidade, porque não se podia atravessar a cidade descalço. Eu fui fazer o exame da quarta classe com os sapatos de uma prima minha, de uma mulher, de uma prima minha. E tive que levar o dedo do pé grande dobrado, para ir, atravessar a cidade, para isso. Para fazer o exame. Para fazer o exame da quarta classe. E quando fiz o exame da quarta classe, a 5 de julho, no dia 16 de julho, fui trabalhar para uma cooperativa. Fiz a 15 e no dia 16 fui trabalhar para uma cooperativa que se chama Os Viveiros Ribador. Era a cooperativa dos Viveiros Ribador. Teria aí 9 anos. Tinha 9 anos. Ainda não tinha 9 anos. Fazia 9 anos em setembro, 5 de setembro. E eu fiz o exame a 15 de julho. E a partir daí foi, pronto. Fomos passando. Depois o meu irmão também começou a... E fomos passando uma vida melhor. A minha mãe fazia as terras e nós íamos ganhando alguma coisa. Eu lembro que o primeiro ordenado que recebi foi 60 euros. 60 euros, não, 60 escudo. Sim, 60 euros era uma fortuna. Quase comprava um andar. 10 escudos por dia. Já a trabalhar comecei a ganhar 10 escudos por dia. Portanto, isto quer dizer que na sua infância, por exemplo, brincadeiras não havia. Não havia. Portanto, saía da escola e ia trabalhar. Ia trabalhar para o campo. Para o campo. E chegámos na tarde e na noite e talvez havia uma sopa para comermos à noite. Outras vezes chovia que se tivesse molhado e tentávamos. Era daqueles que uma sardinha dava para três. E aquele que ficava com a cabeça não ficava muito contente. Dividimos, cada um dividia um dia. Até que aos 14 anos. A 13 de junho. Mas nesses viveiros, voltando aos viveiros, digamos que aí começou a ganhar dinheiro. Ganhava 10 escudos por dia. E a senhora era para quem? Mas não via o dinheiro. É que eu recebia. Mas chegava à casa, tinha que entregar à mãe. 13 de junho faleceu o meu pai. Tinha eu 14 anos. Outro marco. Outra machadada difícil na sua vida. O primeiro marco. O primeiro marco da minha vida foi aos 14 anos ficar sem pai. Então, já se não estava em casa eu, o meu irmão e a mãe não ouvia a minha mãe. E fui eu. Os outros já estavam casados? Já estavam casados? Já estavam a viver. E fui eu que assumia a responsabilidade da casa. Pronto. E continuo a trabalhar na cooperativa. E o duplo histórico foi que quem era o encarregado daquela empresa, daquela cooperativa, era o meu padrinho e cunhado. Mas que sabia a letra, não sabia a letra de um tamanho de um boi. E então fui empurrado, como acabei de fazer, tinha a carta-classe, fui empurrado para tomar conta da empresa, com 14 anos. Fazer toda a escrita, fazer toda a documentação, porque aquilo era uma empresa de árvores, de frutos e de viveiros. Era viveiros. Vandas e receberam, e aos 14 anos eu assumi a responsabilidade com 20 homens diários de branco de inverno e 32 mulheres. Portanto, essa cabecinha já funcionava na altura muito bem, não é? Com 14 anos assumiram uma empresa e as pessoas acreditaram em si, não é? Não. Já ganhava mais também. Já consegui ganhar mais. E depois fomos andando e era eu e mais um colega meu que fazíamos... Mas mesmo nessa altura o dinheiro era entrega à mãe. Entrega à mãe. Eu coloco, daqui a minutos eu conto um espaço, outra para a espécie que se passou e então continuamos a trabalhar como estamos lá. Até que em 65, a 11 de Abril, faleceu esse rapaz da minha idade. Na brincadeira e mais um cunhado meu, por causa de um cigarro, morreu debaixo de uma pedra. E eu naquele espaço que ele morreu, naqueles dias que eu morreu, não estava em Vila Real. Já não trabalhava em Vila Real. Trabalhava no caixão, fui fazer os viveiros ao caixão, iam para o mar e depois a direção dos viveiros espetaram comigo em Espadanedo, na Sarda Nogueira, onde vivia só eu e o guarda full style. Não vivia mais ninguém. Passei a minha infância. E fui para lá 4 de Janeiro. Portanto, aí já estamos a falar. Já era um copazinho feito, não é? Já. Já tinha aí 17 anos. 17 anos, larguei para lá. Só que, e foi a luta das minhas grandes desgrácias, foi falecer o meu colega. Ele depois já estava cá em Vila Real e eu fazia Macedo, fazia Macedo, os cortiços, os carvalhos. Mirandela. Mirandela, fazia por lá e fazia a Sarda Nogueira, mas estava debaixo das ordens do caixão. Faleceu o rapaz. Tive que regressar à base para tomar conta do pessoal. E aí foi mais uma machadada que caiu na nossa infância, porque não tivemos infância, mas também não tivemos juventude. Pois, sempre a trabalhar? É sempre a trabalhar. Nossa juventude, talvez, era uma fugida ao domingo de tarde. Para olhar para as meninas? Pronto, ao domingo de tarde é que ainda tínhamos, porque tínhamos que trabalhar as terras, tínhamos que trabalhar do gado, dos animais, da parte da manhã e da tarde é que dávamos uma fugida até ao meio da tarde. Depois do meio da tarde tínhamos que tornar ou regar as terras ou regar para os animais. E era a nossa vida. Portanto, até que 18 anos, aos 18 anos, já comecei a ver a vida a fugir. Não havia grande evolução, sempre só trabalho, trabalho, trabalho. Não havia grande hipótese, comecei a ver a vida a fugir e pedi namoro à mulher que tenho hoje. Isto em 64. Portanto, já ainda em Vila Real e casou. Vila Real e casou em 31 de dezembro de 66, na passagem do ano. Porquê? Porque eu estava a ver que a minha situação e mais a minha mãe ia ficando cada vez mais velha. Mas ela só olhava para os terranos, para os terranos, para os animais, não olhava para a família. Olha, eu queria vestir uma camisa ao domingo, já não digo ao sábado, porque não tínhamos sábado, não sabíamos o que era um sábado, mas ao domingo, quis vestir uma camisa para ir ter com a namorada, não olhava. Ou íamos com a roupa da semana ou não, ou não, não íamos. Portanto, o casamento, no fundo, foi uma libertação para si. Sim, foi. Então, foi falando com os pais dela e falando com ela, disse que eu tinha que me casar antes de ir para a Topa, porque senão ia ser um desgraçado na Topa, não é? Ia para a Topa. E assim foi. Casou e veio para a Topa. Foi a sua primeira experiência em Lisboa? Em Lisboa. Casei, vim para a Amadora, fiz seis meses em Lisboa, deram-me dez dias de licença para ir passar o Natal a Vila Real e o Ano Novo, no dia 26 de Dezembro, recebemos um aerograma a um comunicado da Topa e tivemos que regressar imediatamente e embarcámos a 27 de Dezembro para o Ultramar, onde passei 28 meses e 14 dias. E a mulher ficou sozinha em casa, já grávida, e que um filho que nasceu em 14 de Março e eu estava, tinha partido em 27 de Dezembro. Portanto, uma vida só de muita tristeza, porque é mesmo assim, com alguns golpes, mas também com algumas alegrias. O casamento foi uma alegria. O tempo da Tropa, também foi um tempo interessante. Sim, o tempo da Tropa pode ser que tivemos tudo. Tivemos bons tempos, tivemos maus tempos. Foi sempre difícil a nossa Tropa no Ultramar, porque era um tempo de pobreza. Para nós, os militares, era um tempo de pobreza. Mas ter vindo de Vila Real para Lisboa foi um choque muito grande. Nunca tinha vindo a Lisboa? Tinha vindo a Lisboa já várias vezes e até posso te dizer outra coisa. Fui um dos felizes que vim a Lisboa ver um jogo de futebol. Só que tivemos a sorte que veio os chaves da Vila Real jogar para a Taça de Portugal ao Estádio da Luz. E aí fomos todos encurralados e viemos a Lisboa. Está a ver? Um momento de felicidade. Felicidade. E depois regressei da Tropa e fui para... Mas ainda não me disse. Um rapazinho que vinha de Vila Real, Tras Montes, chegou aqui a Lisboa. Já sabe que iria... Portanto, foi logo conduzido para o quartel, para a Amadora. E teve as suas saídas, pelo menos para conhecer um bocadinho de Lisboa. Viu-se atrapalhado naquela época. Estamos a falar, não sei há quantos anos, não é? Sim, em 1967. Eu não era gente nem para ser, está a ver? Era uma Lisboa também diferente de hoje. E depois tivemos outro drama, porque quando chegamos a Lisboa, às sete horas da manhã, nós deixámos Vila Real num sábado às quatro da tarde. Chegamos a Amadora às sete da manhã. E quando entrámos para a Unidade, não é que nós, transmontanos de Vila Real, estávamos todos de serviço. Foi uma alegria, ao menos estavam acompanhados. Estávamos todos de serviço à Unidade. Porque tínhamos um homem que tinha vindo 15 dias antes de Vila Real, um alfés, que era um alfés de carreira, e pôs o pessoal todo de Vila Real de serviço naquele dia, no primeiro dia. Em vez de nos deixar visitar a família ou irmos conhecer Lisboa, não. Tivemos todo o serviço naquele dia. E eu só queria dar uma má notícia, mas um grande homem, um filho de um grande espalho de Vila Real, que era uma empresa, que era a Lebras, não sei se algum dia eu falo naquelas autorizadas, que era a Lebras. A verdade é que ele partiu connosco para a Ultramar, nós ficamos em Angola, e ele foi para Moçambique. Três dias depois de Moçambique recebamos a notícia que ele tinha sido morto, em Laurence Marques. É assim, a guerra também morreu muita gente, não é? E gente muito querida. É assim, o tempo que passou em Angola. Portanto, estamos a falar da guerra, portanto, a guerra nunca é uma coisa boa, não é? Mas iam muitos transmontanos consigo? Sim, sim. Por exemplo, posso-me garantir e gabar, porque a minha companhia, 99% éramos transmontanos. O Nordeste transmontano era a maior colónia da nossa companhia. Nós éramos 168 homens, porque não havia mulheres naquela altura, eram só homens. 99% éramos transmontanos. E onde é que fica a sua terra? Longe, em Angola, a sua mãe, que deixou cá, a sua mulher, também, já grávida, não é? Que eu imagino a dor, estar longe e não saber se ia ficar vivo, não é? Muitas saudades, era a sua terra que lhe dava, muitas vezes, força para continuar? Para continuar e sempre com vontade de voltar. Tinha lá muita família, tive muita família, tive muitas ofertas para ficar lá, mas não. Queria vir para a sua terra? Queria vir para a minha terra, fiquei, os meus tios ficaram zangados comigo, vi-me embora sem me despedir dele, porque ele era um grande homem, era chefe dos caminhos de farro de Banguela, os meus primos tinham o maior restaurante, que era a Varsalha, de Londra, era a maior casa. Tenho um filho, não o conheço. Portanto, só conheceu o seu filho, já ele tinha? Dois anos e meio, quase dois anos e meio. A minha grande alegria é que eu chego aqui a Lisboa, tais dúvidas, e saímos do barco, não é? E estávamos à espera da reunião para sermos apresentado ao senhor governador militar de Lisboa e quando ouço, no meio da multidão, alguém gritar para mim. Era a sua esposa? Não, era a minha cunhada. A minha esposa nem sabia, estava com filho ao colo, não sabia. E quando, acho que foi um dos momentos mais felizes da sua vida, com certeza, esse reencontro com o seu filho, um transmontano vindo de Angola, dois anos e meio quase sem ver o filho e conhecer o filho aos dois anos e meio. Evidentemente que a rádio não tem câmaras, mas às vezes era importante ter, era bom ter, porque o homem que eu tenho perante mim com estes olhos meios azuis, ou meios verdes, está extremamente emocionado. E é bom nós entrevistarmos alguém que está a sentir aquilo que está a dizer. Viu o seu querido filho, que continua cá, com muita saúde. Como é que ele se chama? Fernando. O Fernando. Fez 40 essa tarde no dia 14 de março. Graças a Deus, não é? E ele sabe desta história. Claro. Que é ótimo. Depois, encontrou a sua esposa e ficaram em Lisboa. Ficou em Lisboa? Fiquei em Lisboa dois dias. Fiquei em Lisboa dois dias. E depois voltou para a sua terra. Depois voltei para a minha terra porque eu tinha um salvo conduto para ir de graça até Vila Real e tinha a minha mãe e a minha família toda em Vila Real à minha espera. E como eu, Lisboa, não... Não jogava bem com isso? Não jogava, mas tinha cá a família, tinha cá a cunhada, tinha cá... Mas não, quero-me ir embora e fui para cima. Saia quando cheguei a Vila Real, à estação, a estação de Vila Real é aquilo que passei ao Fizemundo, dali fui para... Parecia um jogador de futebol, parecia ao Pava a chegar à terra. Ali fui para a minha aldeia. Quando cheguei à minha aldeia, nem sabia se me deixavam entrar em casa, se me deixavam. Era fogo, porque tudo quanto era quente, meus sogros e tal. Pronto, foi uma... Foi uma alegria muito grande. Foi uma alegria. E foi fazer o quê de outra vez para Vila Real? Tinha o emprego garantido? Não, tinha, mas não quis. Foi uma alegria, correu tudo muito bem, mas a seguir, aos dias a seguir, começou a ser... Alguma coisa tinha que fazer na vida, porque... A primeira coisa que eu disse, é pá, nunca gozei férias na minha vida, vou gozar um mês de férias. E gozou? E onde é que havia o dinheiro para isso? Gozei um mês de férias. Trouxe da tropa? Não trouxe, eu não trouxe um centavo comigo. Então como é que viveu? Eu só vivi porque, graças à minha mulher, eu deixei cá ficar 500 escudos por mês. E quando cá cheguei, ela tinha 22 contos. Era muito dinheiro, boa governante, não é? Tinha o filho bem tratado, tinha a casa, porque a empresa também pagava a renda da casa. Eu fui, a empresa ficou a pagar-me a renda da casa. E ela trabalhava, entregou-me para o filho e ficou com tudo. E quando eu cheguei, entregou-me 22 contos. 22 contos, em 1970. Foi o ano que eu nasci, era muito dinheiro. Eu cheguei a Lisboa, 26 de Abril de 70. Por isso, quando cheguei a casa, como entregou-me? Fazer agora há anos, uma data memorável. Cheguei a casa, entregou-me 27, 20 e tal contos. E as vezes, tem que usar um mês de férias. Já chega só a trabalhar, só a trabalhar. É verdade que o dinheiro desapareceu. Estava a ver que era só gastar, só gastar a trabalhar. Não trabalhava, não havia recursos. Até que cheguei a 20 de julho. Eu disse, não, isto tem que acabar. Tenho que voltar a trabalhar. Fui chamado à empresa para ir para lá, para voltar para a empresa. E decidi que não, nunca mais. Então fui trabalhar para uma empresa de construção civil. Aquelas obras da Caixa que fizeram lá em Vila Real. Fui trabalhar para a empresa de construção civil. Até que apareceu um primo em Vila Real. Epá, tu tu não ficas bem aqui, tens que ir para Lisboa. E eu disse, olha, não é tarde, não é cedo. Arranjo trabalho em Lisboa. Vim para aqui, trabalhei 8 meses na CRGE em Lisboa. Não sei se sabe o que era a CRGE. CRGE hoje é companhia de gases. Era a companhia de gases e eletricidade, que era a Reunidas. Era a CRGE, vim trabalhar. Trabalhei 8 meses para a CRGE. Conheci Lisboa inteiro, porque andava no piquete. Um dia estava em casa da minha cunhada a jantar. Há um colega nosso, que era da Viseu-se. Pá, no caso, ir para a TAP. Ah, sei lá o que é que vai para a TAP. Eu vou trazer as propostas e vai aparecer o problema. Passado meio ano, eu estava a trabalhar na TAP. E esse meio ano significou 36 anos de TAP. Fez uma coisa na TAP, que eu vou dizer, que foi estar no Hospital dos Aviões. Que era a sua missão. Eu nem sabia que havia um hospital, mas pronto, existe um hospital na TAP. Então diga-me lá o que é que fazia na TAP. Explica lá aos nossos ouvintes. Para saber o que é um hospital. Saber o que é um hospital na TAP. A TAP também tem um hospital de saúde. Pois, mas neste caso é o Hospital dos Aviões. Foi aí que trabalhou. Aquilo é um hospital de reatores. É chamado, o edifício 23, o hospital. Está escrito mesmo, hospital de reatores. Hospital de reatores não há nada nem nada a ver. Fazer o que faz um hospital a um humano, Nós fazermos um, os mecânicos, fazer um reatório. O reatório anda bem de boa. Enquanto anda com x-doras, ele vai e vem. Não tem problema. Ao cabo de x-doras tem que ser sacado, meter num transporte próprio, num carro, e levar para o hospital. O hospital é isolado, é fotografado. É isolado, ninguém pode... Portanto, aquilo é um... Tem um tratamento especial. E depois, conforme as mazelas que tiver, é metido num cadernal e metido dentro de um tanque. Nós tínhamos que ter... A nossa função era trabalhar debaixo de terra, agarrado a uma caldeira, e ter aqueles tanques a 800 graus de temperatura, com uns líquidos próprios. O cadernal, o material, o cadernal, o reatório, como sabe, o reatório é tão pequenino que o cadernal entra para o dedante e quando sai, sai completamente de novo. Um trabalho duro. Pois, sai completamente de novo. Um trabalho duro, um trabalho praticamente sem camisa, Nós, durante o trabalho, nunca usávamos camisa porque a sala nunca estava a menos de 60 graus de temperatura. Portanto, mas tínhamos que ter. E depois, era hora só que... A bariaca, a bariaca, a bariaca tinha que ser feita. Tinha que ser reparada na hora. Quer queimasse, quer que não queimasse, a gente não sabia nem... Tínhamos que fazer, né? Porque se não o fizéssemos, estávamos sujeitos a ir todos, ao edifício e todo à vida. Para quem tanto tinha que ser, né? Portanto, um trabalho de responsabilidade e gostou de testar e viajou muito. É, não viajei porque as condições não tinha... Podia ter viajado porque tínhamos... Após o 25 de Abril, nós tínhamos duas viagens por ano. Eu sei que os trabalhadores da TAP têm... Eu também tínhamos duas viagens. Só que eu só usei duas por causa dos filhos. Porque na altura que eu podia viajar, os filhos estavam de escola. Na altura que os filhos estavam de escola, nós não tínhamos, porque no verão, não tínhamos acesso... Era turismo, era português. E por isso só fui uma vez ao Brasil, outra à França. Então, já não foi mal? Não, fui muitas vezes, foi aos Açores e à Madeira porque ia buscar carne, bacalhau e queijo e saquíamos lá uma vez por mês e se faziam. Portanto, estes 36 anos que viveu em Lisboa, a sua esposa consigo, os seus filhos, porque depois nasceu uma menina, não é? E já foi, digamos, estes 36 anos, tudo aquilo que tinha passado, as privações, o sofrimento, foram 36 anos muito bons, a nível de, pelo menos, conforto financeiro, sem ser rico, não é? Mas um conforto financeiro estável. Fizemos uma vida, até que as coisas começaram a trabalhar e os filhos começaram a crescer, embora fossem para a escola, mas começaram a crescer, tivemos uma vida razoável. Sempre um homem atento à sua terra, porque nestes 36 anos nunca deixou de ir à sua terra e de serem, embora vivessem em Lisboa, que eu sei, que sempre atento aos problemas da terra. Tinha meses que ia, tinha anos que ia nove meses à Vila Real. Portanto, todos, quase praticamente todos os meses ia à Vila Real. Todos os meses, por menos, quase todos os meses ia à Vila Real. As minhas férias eram sempre a Páscoa, nunca gozava férias de verão, porque as crianças, na altura, tinham 15 dias de férias e nós gozámos sempre as férias na Páscoa. E era engraçado fazer-se as férias na Páscoa. E chegamos a uma altura que os filhos começaram a crescer e nós íamos sempre para cá do meu sogro. O meu sogro não tinha condições para nós vivermos. Às vezes vivíamos uns em cima de um palheiro. Fazíamos uma tourada. Até que eu e mais amanhã, amanhã, dissámos que estamos a fazer para fazer, estamos a dar uma vida aos filhos. E então comprámos um terreno e fizemos lá uma casa. Que hoje se mantém lá e que é a casa de família, não é? A casa de família. Ainda agora, neste domingo de Páscoa, só éramos 30 ao almoço. A minha casa. Que é uma alegria, não é? Toda a família daqui de Montijo, de um casal da Torre de Moncorvo. Acompanha-nos sempre por todos os anos. Portanto, continua a ser. Eu tenho lá a casa, está fechada, mas vamos lá a miúdos. Já lá fui este ano três vezes. Em janeiro, fevereiro e agora em abril. Se tivesse que dizer àquelas pessoas que nos estão a ouvir, para irem visitar a sua terra, estamos a falar de Quintela. Não estamos a falar de Vila Real. Vila Real já é uma cidade, pronto. Não estou a dizer que é igual a Lisboa, nem tão pouco, ainda é muito mais pequena, muito mais pequena, mas pronto, já é uma cidade. Quintela tem interesses turísticos muito bonitos, é uma aldeia muito bonita, não é? O que é que há para vir em Quintela? Que hoje, certamente, vi a Quintela de outra forma do que quando levou os sapatos da sua tia para Vila Real. Foram tempos, hoje se calhar risse, não é? Mas isso dava-lhe, com certeza, muita força e dizer, consegui vencer. Um transmonteiro de sucesso em Lisboa. O que é que dizia aos ouvintes para irem a Quintela? Hoje eu digo aos meus amigos e colegas e algumas pessoas, e algumas pessoas, alguns amigos meus, que lhe agarram daqui na minha chave de casa e levam a chave de casa. E passam lá os dias que eles querem. Levem a chave. Entra com a chave e dizem... Em Quintela. Em Quintela tem três monumentos, que é de... Hoje um já faz parte do turismo, da região de Transmontes, que é a Torre de Quintela. Está da Torre de Quintela. Na altura não tinha caminho para lá, era caminho de cabra, mas hoje não. Hoje é uma torre com três pisos de madeira, tem pilhado, talvez torturado, está que tem matado... É lamentável que as pessoas queriam ir visitar a Torre de Quintela e cheguem lá dentro com o nariz. Na porta não tenho acesso. Mas eu, como transmontano, e como sou daquelas pessoas que... Quando saí de Lisboa, telefonei para a Câmara Municipal de Lisboa e disse, eu quero no domingo fazer uma visita à Torre de Quintela porque há umas pessoas que vão comigo, são de Lisboa, não conhecem. Então, o Sr. Martins venha levantar a chave no sábado às 11 horas. E eu desloquei-me à Câmara e levantei a chave. Na segunda-feira de mim entreguei-a. Toda a gente... Como é que ele tem as chaves? Isso é problema, mas já não... Agora, aquilo que eu digo era toda a gente que vai à Quintela, temos um hiteiro que é onde está a Fraga da Loba, chama-se a Fraga da Loba, que é uma cópia, onde eu dormia algumas noites fugindo de casa, era a nossa brincadeira, mas nós fazíamos a capela, uma capela de São Roque, capela feita não sei há quantos quantos anos, foi mandada a construir para Dom Dinis, como a ver, portanto, temos feito obras todos os anos onde este ano, já este ano, mandávamos pôr o telhado novo, eu estou em Lisboa, mas contribuí com 50 euros para a construção do telhado, portanto, não largo. Sempre atento às necessidades da sua terra, a sua terra e os seus rios são os seus rios. No entanto, como homem que gosta de ajudar o próximo, também decidiu ajudar alguns habitantes do bairro de Marvila, criando esta Associação de Reformados do Condado de Marvila. Claro que muito haveria a dizer, porque entretanto fez outras coisas, teve uma empresa de jardinagem que eu sei que teve, foi sempre um socio-activo da Casa Trás Montes e Alto Douro, como bom transgresso. 16 anos, portanto, quem começou a... A Casa Trás Montes viveu o que viveu e bem, enquanto estava lá abaixo na sede de Lisboa. Quando tivemos que deitar, quando a casa foi para... Para o campo pequeno? Não, quando a casa foi para o campo pequeno, no terceiro andar, ainda se começou a fazer o refeitório, mas os inclinos acharam que não deviam e tudo bem. Fechou-se, a casa fechou. A casa não fechou, mas praticamente fechou. aqui no... Fui eu numa... numa brincadeira, depois numa... numa feira do Fular que se fez aqui na Feira Popular, ainda existia à Feira Popular, em que se fez ali uma... umas febras, e eu fui para o meio de lá para dentro ajudar e mais um tipo lá de cima, e o Nuno Aires, o doutor Nuno Aires, era o presidente na altura e deitou-me uma gazunha. Um dia chamou-se, tens que ir trabalhar comigo. E foi, mais uma vez, ao serviço de Trás-os-Montes. Queria-vos dizer que foi das melhores coisas que fiz. Logo naquela ano fizemos o Magusto, o Magusto da Casa de Trás-os-Montes em Altadouro, no Colégio dos Maristas em México. Conseguimos com um padre, um padre casado, que é o padre Serafim, que conheço também, mas levei muita chibatada dele, porque ele foi ordenado padre na nossa farguesia, ele era a minha, queria, é mais velho do que eu, mas era a minha criação, e até através dele, como aquilo era gerido por espadas, e durante 14 anos fizemos lá sempre as nossas vidas. E fizemos sempre, organizamos sempre passeios, todos, todos, todos os anos organizavam passeios a Trás-os-Montes, portanto, foram essas coisas que foram tendo vida à Casa de Trás-os-Montes, para fazermos muitos almoços, jantados, ali naquela casa. As coisas foram demorando, porque a situação não me soube, pois há dois anos fomos para a eleição, perdámos as eleições, tivemos que deixar ficar, é outras pessoas que, mas pensámos que vinha outras pessoas mais nobres. aquilo que não vejo, não vejo e está custoso dar a volta, porque, apá, as pessoas não, e nós estamos, a verdade, estamos a ter a hombridade de dizer que, quando já estamos a uma certa idade, temos que... Que dar a pasta aos outros, e às vezes... Por novos. Por novos, e às vezes é difícil, tem sido difícil. Não descurando, nunca ajuda aqueles que precisam. E a sabedoria dos adultos, daqueles mais velhos, não é? Não, sabe, sabe, não. Eu vejo hoje a Casa de Trás-os-Montes separada, e eu já lhe disse, ao doutor Noai, lhe disse ao vice-presidente, apá, tem que bater, tem que bater noutros lados, tem que bater a porta. Estamos a fazer por isso, pelo menos a direcção da casa e, neste caso, o doutor Noai está a fazer com que as coisas corram melhor. Mas é assim, vamos falar um bocadinho, temos aqui alguns minutinhos, poucos, para falar desta associação... Não deixe-me só a fazer lá, só falarem da casa atrás do Montes e do Doutor. Eu era um puto e ninguém fazia. Eu fui daqui para Pargança, não sei se sabe que nós fizemos o terceiro congresso em Pargança e eu disse sempre às pessoas que era analfabeto. Não diga que é analfabeto. Um homem. Um analfabeto que tem feito o seu percurso. Um homem como eu, metido no meio de engenheiros, advogados, juízes, nada. Qual é o problema? Pronto, mas eu fui para Pargança, para o congresso de Pargança e dei uma guerra, fiz uma guerra no caso. Tenho aí fotografias para mostrar do congresso de Pargança que eu virei-me e chamei a atenção com o redor civil de Vila Real e o presidente da instituição para quem eu trabalhava. Manoários vou ter comigo Morelos. É para ter que ser. Não posso virar as costas a nada. Sempre em prol dos transmotantes, não é? Falando nesta associação de reformados, tem sido uma associação muito ativa, formou isto tudo, eu estou aqui nas instalações, umas instalações belíssimas. Começou do zero, claro, com o apoio. Há aqui também alguns transmotantes, não são todos, não é? São pessoas... A maioria. A maioria são transmotantes. Ah, é. Ah, nem sabia. Pensei que era todos aqui do bairro de Marvila. De cá do bairro de Marvila. Mas a maioria transmotantes. E esta associação foi criada com quem deu tudo. Porquê é que pensou formar uma associação desta? Esta associação teve um cunho muito forte na minha vida e na outra renda porque eu formei outra associação em 1986 aqui ao lado, que é uma associação de moradores. E por razões, as óbitas foram durante 12 anos. Todos nós estamos em visão na vida. E houve uma altura que as coisas não correram, não estava a correr como nós queríamos todos e bati com a... Não bati com a porta concorri às eleições e perdi. Nada melhor que a gente... temos que respeitar a vontade do povo. A vontade do povo. E houve uma pessoa cuja presidente da junta de França e de Madrid disse... A mim, aqui ninguém me conhece porque o Mano Martino é o Augusto. O Augusto está na altura de formar-se uma associação de reformados. E eu olhei para ele e ele disse está na altura? Não é tarde, nem é cedo. E então formámos a range de três pessoas um de Bragança um de Bragança e formámos e fizemos a escritura. Agora, instalações. Eu tinha uma arrecadação que era onde tinha as farmatas da empresa de jardinagem e fizemos lá a sede. Estas instalações eram numa instituição que era dos deficientes motores. Mas como eles têm uma sede em Belém então isto estava... então a Câmara o que é que fez? Deixou destruir tudo primeiro. Foi tudo roubado. E depois chapeou. Depois não te chope. E depois aquela associação também fez um pedido à Câmara para eles cederem isto também, para ampliarem. Onde é que nós vamos arranjar? Diz o meu Presidente da Junta. Olha, tu sabes onde é que está o Onça? Eu sei que tu. Sabes, sei como é que tu vais fazer. Eu não tive mais tanto. Fui falar com o Presidente de Jabalos, o Dr. Luís Natal Marques entreguei-lhe uma carta e os filhos falam. Diz-lhe, mas queres mesmo aquilo? Vamos lá ver aquilo? Vamos. Até ele mandou cá vir um saralheiro, cortou-me uma chapa e nós entramos, porque não serve. reconstruímos isto tudo? Reconstruímos tudo sem um centavo da Câmara. Portanto, tudo com a boa vontade dos moradores? E grandes empresas, eu consegui grandes empresas, isto não está aqui, não está aqui tudo... por obra e graça de Espirito Santo. Por obra e graça, mas tinha uma empresa de homenagem numa zona de albalade, todos eles tinham e eu bati à porta deles, nunca ninguém me disse que não. Portanto, fizemos aqui uma obra, podemos nos gabar hoje que não estamos, a Câmara nunca nos deu um centavo, não. Levou-nos mil, era 170 euros, 177 de renda, conseguimos já passar para 118, que sou como a Santa, a Santa Batista, lá conseguimos e portanto, fizemos aquilo que... E hoje é uma associação que proporciona aos idosos e não só, desde ginástica, desde passeios, tem passeado imenso, nomeadamente agora, brevemente... Agora vamos no dia 18, dia 18, a régua. Ainda agora, ainda agora há 15 dias fizemos as amandoeiras em flor, a rota das amandoeiras em flor foi um sucesso na nossa... Porque tenta sempre levar as pessoas para a nossa zona, sempre em prol da nossa zona, não é? Isso é difícil eu fazer... Não há ninguém que me consiga ver levar para o Algarve. Ótimo, ótimo. É assim, estamos mesmo a terminar e queria realmente que me desse uma mensagem para todos os Transmontantes, um homem que nasceu, como se costuma dizer, descalço e hoje, felizmente, tem um património que não vale a pena dizermos, felizmente bem na vida, alguns golpes também, não é? Com a perda de uma neta há pouco tempo, mas a vida é isto mesmo, temos que andar para a frente, a esposa também que está numa situação com uma doença grave, mas a vida continua, não é, Manoel Martins? E temos que andar em frente e acho que esta alegria que tem de fazer bem pelos outros também lhe dá alguma alegria. E esta vontade, este carinho que tem por ser Transmontante, um orgulho, porque eu sei que tem um orgulho enorme em ser Transmontante, uma mensagem de esperança para todos aqueles que nos estão a ouvir, porque Transmontes continua a ser uma zona muito bonita, mas cada vez mais desertificada, cada vez menos emprego, não há aqui emprego em Lisboa, em Transmontes também está muito difícil, mas vale a pena continuar a ser Transmontante? Sim, sem dúvida, que vale mais, eu ainda agora disse num clock, na segunda-feira de manhã na Câmara Municipal de Lisboa, vale mais viver em Mila Real que em Lisboa. É melhor, é melhor viver em Mila Real, agora, a nível de oportunidades? A nível de oportunidades é Lisboa, Lisboa tem tudo, porque aqui é que estão os mafiosos, aqui é que está tudo, aqui é que está tudo. Agora, a mensagem é que eu dizia, era que aos vilarealeses, aos Transmontanos, que não deixassem de visitar, sempre que possam, a terra deles, e que só não. E queria deixar outro apelo, dia 22 de Maio, celebra-se o dia de Vila Real em Lisboa, mais uma oportunidade de visitarem a casa de Transmontes, portanto que é tudo trabalhado e feito na casa de Transmontes, onde vamos ter, além das cerimónias, vamos ter provas de vinho, provas de azeite, lançamento do livro, e um grande almoço feito por um restaurante de Vila Real. É um restaurante de Vila Real que eu gosto, que eu gosto, que vem fazer o almoço para nós. Portanto, é mais uma oportunidade de mostrarmos, nós, de transmontarmos os desentos em Lisboa, que somos capazes de receber a nossa cidade em Lisboa. Era aquilo que eu mais apoiar era ter aquela casa cheia. Bateram-nos aqui à porta, temos uma sardinhada à espera, os ouvintes de calhar repararam que houve alguém que bateu à porta, é para isto, tem que ser mesmo comer à hora. É assim, Sra. Martins, muito obrigado por me ter recebido aqui e dizer-lhe também que um homem com uma história belíssima, um homem que se emocionou ao falar e também mais um transmontano de sucesso em Lisboa. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Terminamos assim mais um programa em direto de Lisboa com a nossa correspondente Ana Maria Calado, hoje em direto num dos bairros mais populares e típicos da capital, Marvila. Aproveitem muito bem essa sardinhada, divirtam-se. Na próxima semana temos mais convidados no programa já bastante popular aqui na antena da sua rádio O Gente da Minha Terra. Até para a semana, sejam felizes.